Ben Simmons 76ers escolheu Ben Simmons quer dizer que o Silvio Martins não vai ficar nos 76ers Bem aqui pessoal, aqui é o Silvio Vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez NBA 2 K17 tem mais um episódio com o Silvio Martins e amigos, vamos lá para mais um jogo parece que é a última oportunidade o último jogo, provavelmente todo o jogo, um jogo que dá o título ou não ao Spartan Michigan, não sei como é que isso está em termos de tabelas, porque a gente não sabe como é que isto se, eu sei é que ganhei os jogos todos, e por isso se haver um campeão, se vocês ganharem as universidades todas, logo à partida somos nós os campeões, e é isso que vamos tentar ser já, aqui contra estes esta universidade que tem o I como símbolo, se eles não sabem o nome, desculpem a minha ignorância, mas já vamos ficar a saber quando o jogo começar amigos, muito importante obrigado àqueles que têm deixado dicas ao Silvio, para o Silvio perceber e para os outros subscritores que também não percebem muito da NBA o Silvio tenta sempre passar o máximo que sei para aquele pessoal que ainda não sabe nada porque o Silvio sabe é mesmo muito pouco mas, obrigado àqueles que ainda sabem mais que o Silvio, muitos de vocês e muito obrigado por deixarem as vossas dicas, as vossas informações para que o Silvio cada vez fique mais rico e consiga-vos trazer o conteúdo da melhor maneira possível e também, de uma certa forma ajudam também outras pessoas como o Silvio que não sabem e gostavam de saber as cenas então, com a vossa ajuda, é sempre épico e eu queria aqui salientar porque acho que é importante ver esse tipo de comentários acho que é saudável e acho que é importante para todos os amigos principalmente para quem gosta de NBA aí está, Illinois Fighting Illini os Illinois, ok Illinois, Illinois vamos lá embora para mais um gol para mais um jogo o Michigan State Spartans Manifakings tem ganho os jogos todos amigos e esperemos que hoje seja mais um jogo desses vamos ver se o Silvio Martins mantém a sua a sua regularidade as suas pontos as suas assistências para a equipa vai facilitar entretanto falta aqui já sobre dois pontos para Illinois what the hell como é que eles têm dois pontos amigos, podem me explicar foi uma falta daquelas BDS que dá dois pontos logo automaticamente oh God lançar logo de triplo mas recupera a bola muito bem oh God oh God Silvio Martins cheio de confiança vai para o susto e afunda oh God claro que sim agora esqueci-me de marcar o homem defense 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 vale para o Roberts volta fresh eu percebi aqueles dois primeiros pontos ah está peço a ajuda dos entendidos tentem explicar como é que aquilo aconteceu e depois ai 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 era quase acedo mas não foi Michigan Spartans Seus Martins outra vez grande jogada amigos sim senhor mais uma vez Michigan muito bem grande assistência grande conclusão mais uma de Seus Martins é segunda hoje a estar um pouco diferente uma posição mais agressiva e há dois afundanços que não é muito habitual oi bola para nós Seus nem viu Ele é nóis vamos embora 4-2 Michigan já está na frente Ah sim assim eu gosto assim eu gosto o marcador pessoal vá de Martins acho que é este free e o gajo é mesmo free porque é muito fácil passar por ele olha aí o Roberts bola para John ai os jogadores estão sem o terreno grande quer dizer estamos a dar o jogo eles temos de qualidade esta equipa dos Spartans são qualquer coisa amigos bola em Porter defense nós estamos a jogar em casa provavelmente momentos perante o nosso público ou mais uma bola na tentativa de ponto mais um ponto falhado e vejo Spartans outra vez the the Aw no 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 esta dupla esta dupla Sils martins acho que no número 28 é o Davis ontem erros ele tem o nome assim para Sils esquece-me dos nomes Acho que é Davidson... Ui! Ui, ui, Silvio Martins outra vez num rebound! Motherfax, num rebound não! Num steal, steal, steal! Mas depois numa 28 agora não conseguir... Mas tirou a bola outra vez, Silvio Martins! Eu estou maluco desta cabeça! É nossa, Sorar, calma, é nossa! É nossa, é nossa! Oh my God, que jogo vem a ser este? Silvio Martins, ele que se quer afirmar para o futebol profissional na próxima... Quando acabar a época aqui na Universidade É este mesmo o último jogo, vamos ver! Certamente teremos parte de história no final deste jogo, amigos! Que vocês não irão querer perder! 14 pontos para os Spartans, 7 para os Fighting em Illinois! Mas sim, vou ver aqui um bocado de recuperação desde que Martins está no banco! Bola para Valentine! Oh, 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 oh! Davies é o número 23, Silvio! O que tu estás a procurar é o número 28! O que é que tu entendes também muito bem! Mas eu não estou a ver qual é o nome dele, amigos! Mas já vamos ver! Certamente pode aparecer! Ai, ai, era mais um! Este cara achei tão mau, amigos! Este foi aí! O meu gajo não tem futuro! Não tem futuro! Triple aqui, muito bem! Agora Triple para Illinois! 16-10! E os Spartans têm que se pôr a pau! Calda-te! Aquele Davies é maluco! Este número 23 é muito bom! Por isso é que eu tinha o nome de Davies na cabeça! Davies é final da número 23! Número 28! Que nome! Free! Mais um desarmo! É incrível, amigos! Poco-Ball Lose! A sério! Bem defendido aqui! Precisamos de Martins! Reparem nesta dança, amigos! Ah! É o Silvio que está a andar com dois! Bom! Puta! Cagaram no dois! Ativa da tribo! Não consegue! Martins! Está cansado! A barra está ali bem vermelha! Isto não indica que é um bom produto para lançar! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Meu Deus, amigos! Que jogo de Silvio Martins! Eu acho que é o melhor jogo dele! Eu pensava que não conseguiria fazer melhor que os outros jogos anteriores! E, de facto, está a banda do Romático! 3 minutos indo para o fim! 20 a 10, amigos! E Silvio Martins está no banco de novo! No banco de novo! Está a jogar de novo! Amigos, hoje o Silvio está muito cansado! Olha, mais uma recuperação de bola! 7 segundos de disto! Coloca no bloco de jogo! Ai, 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 ai! Assim não há quem me para! Amigos, eu não sei qual é a melhor cena ali para estarmos no draft! Olha, mais uma recuperação de bola! Oh, fuck! A sério, amigos! Isto não está na normal, bem não? Posso-vos garantir que eu não mexo na dificuldade! E só... Oh! Mais um! Fast Break Score! Vai buscar! Oh! Ainda ganhei mais uma faltinha! Mais dois pontinhos! Já tivemos dez pontos! Duas assistências! Às vezes conseguimos aqui finalizar esta situação! Fecha! E bola lá dentro! Nem toca nos aros! Nem toca nos aros, amigos! É para ainda não lançar esta situação como o Silvio Martins! Depois venho um bocado a dizer como é que é, como é que não é! 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 Mais dois pontinhos! 26 a 10, amigos! Que tareia! Que atropelo deste Spartans! E agora... Silvio Martins vai fazer falta! Perdi duas moedas! Bem recuperado aqui por Davis! Bola para o Waits! É isso! É o Waits! De facto, estou aqui farto de uma porrada! Lindo! Olha! Falta cinco segundos! Lança, senhores! Ah! Merda! Ui, amigos! Não está fácil, né? Oxe! Ninguém vai a bola! Três pontos para nós! Para lá! Finalmente, vamos marcar também! Como vai deixar os marcar de vez em quando, Silvio? Deixa-me passar, meu! Oh, tribo, senhor! Aí! Mais dois pontos para o Davis! Hehehehe! Este miúdo não vai ser o próximo! Stude Meier não vai ser ninguém! Oh! Performance fenomenal! Uhu! Vamos para o banco! 28x13! Vamos ver como é que fica no final! 32x13! Que tareia, meus amigos! Que jogão! Mais um deste Spartan Michigan! Provavelmente o último jogo de Silvio Martins com esta camisola! Amigos, hoje é um episódio especial! Não podes decidir! Provavelmente! Vamos ter aí! Uhum! O desenvolvimento do draft! Já já! A seguir neste episódio! Vamos lá ver! Silvio Martins! Michigan State! Draft Stoke! Está a subir! Lutery Peak! Está naquela lutaria que vocês disseram que era! As 14 equipas que não foram aos playoffs! Vai ser sorteado! Uhum! A posição delas de escolha! E... Os primeiros a escolher! Poderão escolher o Silvio Martins! Como outros jogadores! Provavelmente de outras escolas! Não sei! Ow! Eu não acredito que estou a ir pro! Pense-me sobre isso! Apenas ontem você estava fazendo projetos de biologia! Isso é verdade! Você não acredita que eu poderia fazer isso no tempo! Eu me sinto muito mal sobre isso! Mas você me levou! Claro que eu me sinto! É louco quanto tempo atrás isso se sente! Você se sente que tudo está mudando e você tem que adaptar tão rápido todo o tempo? Sim, mas algumas coisas não tem que mudar! Eu acho que você está certo! Eu acho que o coach Fawles está me abacando! E a minha mãe... E a mim? Eu estou me abacando você... Eu acho! Não! Você está tudo bem, Al! Eu estou me abacando você! Ah, ok! Então você está me abacando? Eu gosto de pensar em mim como você está James Worthy! Eu estou me abacando você! 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 Você está me abacando você! Eu tô me abacando você! Eu estou me abacando você! E não se esqueça de me na próxima vez que você ganha um award. O Grant é só responsável pelo meu sucesso de basketball. Olha, eu não vou mesmo ter que fazer isso. Você vai estar lá com você? Talvez, mas eu provavelmente estará em Europa em algum lugar neste ano. Uau, Europa, mano? Eu não posso ver que há 30 guardas no NBA que são melhor que você. Talvez não, mas vamos ver como vai. Não, eu estou sério. Não, eu estou sério. Eu estou preso. Não me preocupe, não me preocupe. Eu vou ligar, mano. E se você quiser ganhar um game ou dois, eu vou estar lá. Mas, no, eu estou feliz, mano. Eu estou feliz por você. Eu aprecio isso, mano. Isso me parece muito. Olha, eu vou praticar meu speech. Eu tenho que agradecer a pessoa que é responsável por todos os pontos que eu ganho este ano. Meu homie e a pessoa que eu sempre beat em videogame. Grant Alabaster. Algum palavras, Grant? Eu sinto como T.O. agora. Esse é o meu quarto. Esse é o meu time. Ok, mano. Enfim, enfim. Enfim, enfim. Enfim, enfim. Você está falando sobre o teatro, amigos. Você vai realmente morrer quando estamos lá? Eu me sinto um pouco emocionado agora. Ok, ok. Vamos terminar o game. Sim, vamos fazer. Você está morrendo porque eu te batendo tão ruim? Não é engraçado. Não é engraçado. Não é engraçado. Ok. Não é engraçado. Eu nunca me lembro de passar. Eu nunca me lembro de passar. Eu sempre me lembro de passar. Eu sempre me lembro de passar. É bom ver você. Então, o que você tem que fazer? Você, too. Mr. Presidente, huh? Eu got out of hand pretty quick. What's a catchy name? What can I say? Hey, look, if you want to hang around, I got the sixth graders coming in here in a minute. Remember coming in here every Saturday? You know, you were hard on me even then. I only know one way, and that's how I work. And that's why I'm here. Look, I can't talk to my college coaches, and I trust you more anyway, but I need to get ready. Pre-draft camps are coming up, and then summer league, and then, you know? Yeah. All right. Well, you help out today, and then we'll get to work. Get to work like today today? Yeah, like as soon as they leave. All right. Is there any better time? No, I'm ready. Let's do it. Yeah, if you get ready and stay ready, you ain't got to get ready when somebody call you to get ready. I like it. I like it. Nice one. And you know what? Be careful, because one of these kids coming in here could dethrone you in the next ten years. I don't know about that. Spread out those cones for the dribble drills. Where you want them? On the ground, on either side of the paint, same way we've been doing for the last ten years. All right, all right. I didn't know if you had a new driller, if it's the same old drills or what. Hey, look, if it ain't broke, I ain't gonna fix it. I know. That's your style. Hello? Hello? Is this the president of basketball? Uh, yeah, I guess this is Prez. Who is this? Okay, thank you. Please hold for Mike Krzyzewski. Excuse me, who did you say? Hello? Hello, is this Prez? Uh, yeah, yeah, this is Prez. Is this Coach K? Yeah, it is. I'm sure you're wondering why I'm calling. Uh, yeah, I am. It's not that often that you get a call out of the blue from someone like you. So, yeah. Well, I've got a very good reason for calling, I can assure you. On behalf of USA Basketball, I'd like to officially invite you to be a part of our team. Yeah, that's great. Wow, yes. Amazing. You were absolutely terrific this season in college. And we think you'd be a great addition to our team. Wow, Coach, that is an unbelievable offer. I don't know what to say. So, does that mean you accept? 100%. Yeah, I, um, I mean, I've always dreamed of, you know, representing my country in a way like this. So, I'm in. That's amazing. We'll get you some additional details shortly. And I'm really looking forward to coaching you at our next minicamp this summer. All right, thanks, Coach. See you this summer, Prez. All right, see you. Coach K-U-S-A, U-S-A, U-S-A. Oh, I've got to call my mom. Good evening, basketball fans. What a night we've got in store for you. The Australians going up against the United States. They are playing for pregnant rights on the world stage. What a crazy amount of talent from both countries we have gathered here tonight, both the Aussie-Australian and Team USA. And there's nothing bigger than international basketball. And it all boils down to this. The U.S. has made it to the finals as we all expected. But the real story tonight is, how about Australia? I'll tell you what, time after time, all tournament long, the Aussies have come up with big plays in timely fashion. I mean, the talent on the roster says the U.S. should be favored. But no way can you count out Australia at this point. And let's go straight over to David Aldridge for a report before the tip-off. Hey, Dave. Guys, a lot of heads returned when Prez was named to the Team USA roster. Most figured he would just warm the bench and gain valuable experience before his rookie season. But he's impressed during the camps and he could be on his way to secure minutes during the tournament. Back to you. Thank you, David. And the experience Prez Greg is getting on this team is invaluable. And so off the tip, it's Team U.S. Começávamos no banco, amigos, eu não estou a perceber muito bem. Nós fomos colocados para a seleção americana, é certo. Mas, é suposto de ser da seleção A da América. Eu pelo menos pensei que eles estivessem a sonhar. What the fuck, amigos? Seu Martins começa no banco, com tantas vedetas normal. E vamos ver o que é que isto vai dar. Parece que o Silvio Martins entrou. Oh, então não sabes, então não sabes. Ah, pois sabes, Silvio Martins a entrar e a afundar. Vai buscar. Primeiro jogo a sério de Silvio Martins, logo pela seleção United States of America. Lindo! Butler, Jimmy, 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 Jimmy Butler! Oh, meu Deus! Que afundância! O time do time do time do time do time do time do NB. O time do 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 time. Este período, esta vez, vai estar em frente. E agora, com a chance do time 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 do time. Este episódio vai ser grandilhão! Vai ser um episódio especial! Espero que o pessoal do NB.A. Que apoie o vídeo! Deixe-os likezão! Não por esta má marcação do Silvio Martins, mas por este episódio, sei lá... especial de NBA para que eles não sempre podiam pedir mais NBA hoje então temos episódio com tempo duradouro para compensar aí o pessoal que cria NBA todos os dias tem aí pelo menos meia horinha para se divertir, mais coisa menos coisa bola em Dalla Vandova o Martins na marcação depois daquela falha, a ver se não acontece mais a Austrália falha lembrando que quando o Martins entrou a América ganhava por um ponto neste momento já tem um resultado em 26 de 6, mais de 10 pontos não é que o Martins tenha feito muito 2 pontos e 1 assistência motivação, inspiração whatever you want bola em Exum o United States está a jogar contra a Austrália amigos não conseguiam perceber que jogo que se trata aqui, grande triplo mal defendido por Siles Martins e eles não me perdoam quase, quase, quase lindo, perfeito outra vez, mais 2 pontos quem é que eu estou a marcar a final muito bem trabalhar aqui para a Austrália mas a bola não entra e agora triplo e entra mesmo oh god, que aproximação final do primeiro período 24 para a Austrália 28 para o United States Americans bom jogo, boa primeira parte oh god, sim eu me via a minha jogar pelos Estados Unidos da América não sei se há alguma exceção por sei lá eles terem que ter alguns mais novos da sensação vocês não sabem essas regras vocês se acham que isto é normal o que aconteceu não acho que seja assim muito normal mas expliquem-se porquê se alguém souber amigos o Siles gostava de saber e poder explicar ao resto do pessoal por isso metem nos comentários aqueles que têm dúvidas como o Siles basta procurarem nos comentários há sempre alguém que sabe então esclarece as dúvidas que o Siles também fica e vamos lá simular então esta parte segundo período 1 minuto e 40 para o fim 46 para a América 36 10 pontos de avanço agora a América a atinar bola em Jordan já sabia amigos estar de novo já fiquei 3 segundos dentro do garrafó fiz o passe e depois não fui suficientemente rápido a sair eu tenho muita coisa para melhorar para já o meu boneco ainda não fiz nenhum upgrade e ele inicialmente não está nada do outro mundo é se é que nós temos muito tempo para o fazer subir isto é o primeiro jogo mais a sério e aqui bola para a Austrália mantém os 10 pontos de avanço em princípio será só duas partes em princípio se não estou em erro isto aqui poderá ser apenas sei lá um jogo amigável da América e eles provavelmente se calhar chamam sempre um ou dois das universidades há essa possibilidade não sei triplo para a Austrália 46 39 aí lindo bem trabalhado ali por o besta besta dos Kings como é que ele se chama está-me a escapar do nome sou bastante fã do seu basket apesar de ser um pouco inconstante é um bocado tóxico é um bocado tóxico por isso é que se calhar não é melhor qual que qual que já é falar do do posto dos Kings agora está uma falta ou não ele tem aqui aquela fita agora aqui na cabeça não estou é o Cousins exatamente parece que agora foi alguém que me disse ao ouvido o Cousins de Marcos Cousins amigos grande beijo aquele número de 12 ah eu tive que sair foi mal foi mal jogado em termos de ressalto timing vale Miles aqui Maradins até tem bastante mais dificuldade do que marcar aquele free do último confronto pela universidade Silvio Martins que ficou muito contente com a sua chamada da seleção uma oportunidade única na vida e muito bem trabalhado mas a bola não entra e acabou o jogo ou é intervalo agora é que é intervalo amigo isto é um jogo a sério é um jogo de 4 partes e meu Deus se eles devem cortar algumas das partes de jogo jogado porque senão então o vídeo iria ficar quase com uma hora então o intervalo da situação 41 para a estrada 48 7 pontos de avanço mas embora para a segunda parte ver o que é que isto vai dar Martins começa no banco também é bom por um lado nós só jogamos 1, 2 minutinhos cada parte isso faz com que também não são longos assim tanto senão isto é 6 minutos cada parte vejam lá passam as contas e vai para o sexto mas não consegue Demarcus Cousins a fazer rebounding e agora George saca um triplo mas falha o que é que a Austrália está a pensar a fazer ainda hoje muito bem estrovado por Cils Martins com a ajuda de Paul George e vai ele sem medo e bola lá dentro de Rosen só estrelas amigos até me arrepio jogar com estes balhotes meu Deus it's a dream for Cils Martins mesmo literalmente Lollane Anderson a rodar mas não consegue oh que assistência meu Deus que assistência de Cils Martins para Demarcus ai 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 bola para Golding Anderson bem George falta oh George vai falar aqui o primeiro mas vai meter o segundo 73-52 amigos sempre a subir o marcador agora estou a marcar um gajo da minha altura até parece-me mais pequeno ui agora fácil fácil ele vai mal marcado defensivamente nos Estados Unidos Ballender Rosen jogador dos Raptors Cousin George Spacers olha para Butler vai lançar iiii meu Deus quase 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 a bola entrar que espetáculo iiii era grande a bola mas não consegue sai na frente do terceiro amigos falta apenas um para terminarmos então este jogo de Cils Martins com a seleção 6 minutos vamos ver se ainda entramos de novo no jogo entramos sim senhor 1 minuto e 40 o sucessador aqui a dar tempo para a nova a nova vedeta da NBA começou na universidade ui que triplo agora amigos e atenção 5 pontos de diferença e empolgam-se os australianos oh mas assim fica fácil assim fica fácil Jesus Christ como é que não está ninguém a marcar aquele gajo como é que ele deixa uma bola sair ai alto thompson na série que foi que tu fizeste isso ah se calhar não foi o melhor também é verdade 79 a 86 7 pontos de diferença tudo pode acontecer em basquete falta menos de um minuto da Tiva não consegue Green mais uma besta Martins bala para Thompson não arriscou o triplo Bola em Cousins América só tem que ter bola agora vai Durant e bola vai lá para dentro o triplo meu Deus parece fácil neste momento estão 3 jogadores dos Golden State Warriors em campo Green Thompson e Durant Kevin Durant mudou o standard para oi oi neles e consegue pôr a bola lá dentro como era fácil também Jesus Martins defender aquela Martins já dá para Green Green só tem que pôr no mesmo só falta e marca lindo e dá para celebrar manualmente amigos olha ele viste eu acho que os australianos tem um treinador com os osmbico lá dentro não tem nada a que ser bala para 3 pontos seus Martins mas que jogo deste miúdo com o tempo em campo 7 pontos 3 assistências 1 rebound e agora falta 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 de Paul George e 81 está mais garantida a vitória nem um milagre acho que neste momento se safava a Austrália 83 para terminar o jogo vai buscar um tribozinho não gostam não gostam olha Paul Lentino não é mas é amigos mas o que é que é isto amigos mas o que é que é isto oh meu Deus Silvio Martins que jogo 233 moedas bem top que ia cumprimentar os seus companheiros tudo vedetas não há um que não seja amigos o único sou eu estou ali fui convidado oh meu Deus boa noite e bem-vindo ao Draft naam é já o Draft amigos oh meu Deus eu pensava que isto não ia sair já se arrepentido amigos 76ers escolheu Ben Simons 76ers escolheu Ben Simons quer dizer que Silvio Martins não vai ficar nos 76ers Ben Simons da Philadelphia Basketball Lakers segunda opção Brandon Ingram é a escolha para os Lakers Seles Martins também a não ser escolhido e não sei em que posição vou ser amigos sou-vos muito sinceros um passo sem ideia sou o último sou o primeiro depois tem a ver com a qualidade não é? eu gostava gostava amigos vocês sabem que eu gostava mas não vou que eu gostava que eu gostava O Colégio da Croácia, que eu vendei a Europa para a NBA. Chris Dunn! Para os Minnesota Timberwolves! Eu não sei se sou da primeira ronda, amigos. Buddy Hill para... Os Pelicans, vende o Colégio da Oklahoma. Jamal Murray, dos Denver Nuggets. Marquise Chris. Bom chito-me. Vamos para os Bucs, amigos. Foi os meu like Bucs que escolheram o Silvio Martins. Por que não, amigos? É um desafio. Fomos a quê? A décima escolha, se não estou a erro. A décima escolha! Quase que apanhávamos os primeiros, amigos. Vá, foi o décimo, não fui. Agora digam-me, era possível o Silvio ser o logo dos primeiros? As equipas é que escolhem, não sei. Achavam que o Silvio, fazendo o melhor, havia a possibilidade de uma equipa antes de ter escolhido? Não sei. Digam-me nos comentários. Bem-vindo ao NBA, senhoras e senhores. Não acredito que nós conseguimos, mano. Sim. Ok, então praticem amanhã às 6h30. É sério? Achei também é louco. Achei também é louco. Achei também é louco. Mas, se prepara para esclarecer no sol. Ah, nós vamos. Ah, Prez, nós temos um jet. Ok. Quem é isso, vocês? Oh, esse é o meu agente. Só conversando com algumas empresas de chão? Já? Sim. Boa coisa, mano. Obrigado. Eu aprecio. Já tem desculpa dos senadores chepatinhos. Ok. 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 Então, esse é o nosso treinador e o seu treinador, Xavier Cros. Mr. Cros, é muito bom conhecer você. Can't wait para trabalhar com você. Xavier realmente é o melhor. E é o seu trabalho para que você seja healthy durante o todo o season. Então, não se preocupe sobre reaching out para ele. 100%. Se você quiser se sentir bem ou se sentir mal, ou se sentir mal. Não se preocupe com essas coisas. Mesmo se eu fico, tenho a flu, ou algo assim? O que é? 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 É ótimo, gente. Outra coisa. Tá pronto. Tantês, tmen Coat. ác pronto. outward às algumas coisas. T61, tihat$1,H780 badass. Essa coisa que sabe se sentirmos vivos�. É óbvio. Ultstadt, emoc Ganzan individual. Eu assiste aqui. 是ópcias bem- MIKE também, Tgreener, Leszer espresso. Se imitação por amost farmacêcur bes Lucía Cresiver, a cara deyzação. Fui melhor. shield vocal... Foi melhor. Á several anos comigo mudada por um entourage que bueno, tira tempo. Zumal. Eu quero dizer, é... isso é engraçado, certo? Eu quero dizer, eu não sei... Sr. Presidente... See you around next time. Tudo bem, cara. Mano, eu não posso mexer com esses repórteres. Não se preocupe com isso. Tenha atenção em seus teatros. Esses são os teatros que vão segurar você. Espero que. Eu sei que. Tudo bem. Oh, there he is. There he is. What's up, man? What's up, man? Denver, I just got picked up. Denver, oh, what's up? I heard you were coming through. Nice to meet you, man. Nice to meet you, man. Everybody knows you, man. Prez, President. Prez. Even you know the nickname, huh? It's a catchy name. I guess so. So, uh... Where are you from? Seattle. Denver, from... Yes. Seattle. Good one. Like, everyone hasn't said that one already. Okay, so I just... First time I met you, so... What system are you playing on? What system? Mm-hmm. Any system you want to get beat on. That's the system I play on. Okay, Prez. Listen, bruh. This right here, this is you right now. I can see it. This is all you. But 2K? Any system? That's Denver. Oh, God. This is my house. This is my gym. I don't know, but... Parece que temos mensagens para ver, amigos. E vai ficar para ver no próximo episódio. Oh, meu Deus. O Silasão está maluco. Trazes um episódio especial, amigos. Isto é um episódio especial que merece todo o vosso apoio. Tivemos dois jogos. Um último pela Universidade. O primeiro jogo pelos United States of America. Estados Unidos da América, amigos. Pela primeira vez fui chamado à seleção. Ainda tem coisas por esclarecer convosco. Tivemos o draft. Já temos a equipa. Fomos apresentados aos treinadores. Amigos, tivemos um caso. Ou temos uma relação, parece-me. Com aquela velhota dos trabalhos das aulas de Madafax lá. Quando o Silasão andava na Universidade. Tudo para ser perfeito, amigos. Este é o episódio que vai empurrar-nos para uma história brilhante aqui com o Silasão Martins, certamente. E vocês vão estar aí sempre com esse lado para apoiar e para gostar imenso desta série. Ok, amigos? Já sabem que você não tem graça nenhuma. Até a próxima aí. Fui! Haha!